Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos-te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Agora o açougue, boucherri, a ver o que temos aqui. Este aqui não é muito grande, não é? Temos aqui frango, não é? E temos aqui, temos aqui mais... Tu quer batatas, batatas, não é? Matatas, tu quer arroz de carne? Tu quer este... E essas batatas é que há metade de frango. Tu quer as xixas? Tu quer as xixas? Tu quer as xixas? Eu não sei. Eu não sei. Já vi o que é que é. Temos aqui com as frias também. Hã? Temos aqui com as frias. Quanto, quanto frango é que queres? Pode ser aquela metade. Aquela metade? Polete? Queres isto tudo? Sim, isto tudo. Depois quer umas batatinhas dessas, não sei quando. Não é muito. Batate, batate. Um, dois? Não, um, um. Eu quero uma destas. Se aquilo não sei o que é, não será melhor tirar o saco das compras? Não sei tirar o gelo de saco. Mas tem que tirar a carteira, não? Ou pagas tudo. Não pagas tudo. Deixa lá ver o que é que é mais. O que é isto? Aquele nome? O que é isto? Gratin de filo. Pôme de terre. Patate? Sim. E isto? Jean Bonneau. Axe, porc. Porc? E isto? Pôme de terre também. Pôme de terre. Isto é o mesmo? Batate, batate. E esta? São poquete. É presunto com qualquer coisa. Não, isto é viola. Não 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 é viola. É uma coisa destas. Isto não é muito calhar, não é? Sim. Um deste aqui? Sim. Um. 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 Somos sócios? Ah, sim. Sim. Somos sócios. Um. Sim. Quanto é que é? É porque é pouco. Pouco? Quantos reais? Chega. É só para provar. E quero uma destas também. Uma destas? Essa? Sim. Ok. E porque é salsicha e um destas. Sim. E dá para provar que é um cartão? É verdade. Mas já também tem que ir. Sim. Esse cartão. Entretanto, são salsiches? São salsicha? Sim. Sim. Ok. Queres dar uma carne ali com uma coisa de cremoso ali? Um. Deixa ver o que é que está a vir. Deixa lá a ver primeiro. Não quero, Paulo. Já está manhã a comer, cara. Está mesmo? Mas deixa lá a ver o que é que está aqui mais. Não, mas tem aqui coisas feitas, tem aqui esta aqui, o pateio de coisas. A gente tem o quilo, o quilo, o quilo. E tem esta coisa também aqui. Tem bocadinho de quiche, tem aqui esta coisa. E tem aqui estas saladas aqui, já aqui. Tem aqui estas saladas também. Tem bocadinhos. Chega. Tem ali embaixo, daqui a lado em cima tem que mais. Chega. Tem mais nada? Não. Não, não quero mais nada. Tem mais nada? Não. Pronto. Ok. Pode olhar. Mel. Mel. Vai aqui. Ok. Churro. Assim, pode ficar. Mozaelhanas. Olha isto é parecido a nossa farinheira. É. Ok. Isto é parecido a nossa farinheira. Ok. 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 3h10 de ovo de vinho. 3h10 de ovo de vinho. Agora escolhias aí um belo vinho. Para a gente pega! Mas tu não és? 3h10 de ovo de vinho. Ovo de vinho. Ovo de vinho? Sim! Ok! Obrigado! Obrigado! Tchau! Ainda vou fazer com outra vez, por favor! Não dá? Até saborece! A música é o que eu cozinhei, cadê? Está quentinho! E este é este! Mais um lindo aqui! Vamos experimentar aqui a nossa churcatoria! Saladas de batatas. Saladas de César. Este é dois quatro e meio, seis e meio. E aqui... Olhe onde és o país entre os dois. Eu ainda quero! Eu só quero o vinho, porque eu quero o vinho. Quero! Os coleçõezinhos. O que tu queres? Eu quero um café! O que tu queres? Eu quero um café! O que é o café? O café? O café! O café com leite! O expresso! O café... O café com leite! E o sanduíche! Qual é o sanduíche queres? Qual é o sanduíche queres? Isso aqui? É mais barato. São dois, mas. E são dois de jabão, elemente, alimento. Méfremes! a exposição a exposição se é que não sei o que é que isso quer dizer para vamos lá ver é de borla é de quadros pensava que era da marinha não percebemos nada disto isto é arte estou lá em cima cuidado de riscos para mim não me diz nada vamos agora né é melhor que não percebemos nada disto a procura do almoço né porque aqui não não percebemos nada disto isto não é de la marina no marino toda a floresta a floresta não tem que ver a marinha da floresta vem a gente vamos ao pataleão vamos para veneza e como estão a ver a minha isto é os carros do isto aqui isto é a praça de São Marcos é a famosa praça de São Marcos aqui não é por meio uma ponte com comércio em cima feitas à mão temos ali um barco cargar e descargar é isso antigamente era uma colónia de liproços antigamente era uma colónia de liproços antigamente era uma colónia de liproços e aí e aí e os ossos do dragão só que os três ali estão vendo aqui um dois três não dão conta de água eles aqui é sempre agora correr dia e noite e aí temos de tocar os dois no coração onde é que está o primeiro está do outro lado da arcada esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas vinha um para aqui para esta zona a divisão do que? mas a divisão do que? até era entre os grupos a ponto dos prisioneiros os prisioneiros passavam ali por aquela ponta e este é o barco Vaporetto que é aqui o autocarro aqui da região e vamos ao mercado de barco as águas do nosso são maiores do tamanho sim a peixinha e como que é pom? vamos lá a ver o chocolate é para mim? é para ti ou para menos da Lúcia barato? ainda bem que foi barato mas ia caro quanto é que hazes? uma porcaria daquelas trazer dinheirinho e o que me não presta pois mas pois é isso Paris, Torre Eiffel, Paulo Lúcia bem-vindo a Veneza encontremos-nos no Sara estamos por Marrocos da Serra de Nevado por Londres por Gibraltar e na Ilha Terceira nas Berlangas do 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 Legenda por Sônia Ruberti